O nosso vídeo 12, hoje no nosso vídeo 12 vamos falar sobre a evolução da população por grupos etários. Então vamos tentar perceber isto. A população está dividida por grupos etários. O grupo etário, como estáis aqui no vocabulário, exatamente no teu manual, é um grupo de pessoas a nível de idade. Ou seja, então temos três grandes grupos etários. Temos o grupo dos jovens, dos adultos e dos idosos. Dos jovens são as pessoas com menos de 15 anos. Depois os adultos e os idosos são pessoas com mais de 65. E entre os 65 e os 15 chamamos adultos. Se bem que nós sabemos. Ah professor, até mas não é aos 18 anos que você é a maior de idade. Sim, maior-se de idade. Mas a partir dos 16 anos considera-se que já é um pré-adulto. Já não é chamado o jovem, assim, o jovem é até aos 15 anos. O que é que vai me acontecer aqui? Como é que tem evoluído estes grupos etários? Ora bem, eu já tinha refalado, penso no vídeo anterior, que o número de jovens talvez está a diminuir mais. Ou seja, as pessoas estão, os casais novos estão a ter cada vez menos filhos. Ao passo que os idosos têm aumentado. Ora, isto cá está, porquê? Porque a natalidade está, às vezes diminui um bocadinho e a mortalidade também diminui. Ora, o que é que acontece? Vivem mais pessoas com mais idade. Os grupos dos jovens vão nascer, os bebés, mas as pessoas morrem cada vez mais tarde, vivem cada vez mais anos. Ou seja, a esperança média de vida, que fala aqui, que é o número de anos que a pessoa espera viver quando nasce, cada vez é maior, não é? Antigamente era muito mais cedo, as pessoas morriam muito mais novas. Hoje morrem muito mais velhas, há muito mais idosas. Ora, cá está, o grupo dos adultos é maior. Porquê? Porque cá está, nascem menos crianças e os idosos vivem até mais anos. Começa a ser até afetada pela falta de jovens, haverá menos adultos. Ou seja, isto pode levar a um duplo envelhecimento, que é o quê? É a redução do número de jovens e de adultos ao mesmo tempo que aumenta o número de idosos, não é? Porque se hoje, os jovens hoje são cada vez menos, são os adultos da manhã, não é? Os jovens hoje são os adultos da manhã. Se cada vez há menos jovens, claro que vai haver menos adultos no dia da manhã. A esperança média de vida, como eu te falei, é maior. E aqui, eu como homem, estou tramado, não é? Porque a esperança média de vida para as senhoras é melhor do que para os cavalheiros. Os homens têm menos esperança média de vida, já vamos ver. E, no entanto, também a esperança média de vida, quer para os homens, quer para os homens, tem aumentado. E isto por vários motivos. Mais higiene, melhor habitação, alimentação, cuidados de saúde. Tudo isto é importante para que as pessoas vivam mais tempo. Mas também, no entanto, o duplo envelhecimento, ou seja, o aumento do número de idosos e menor número de adultos, não é? Porque há menos jovens hoje. Também pode levar a outras consequências, como, por exemplo, as despesas do Estado aumentam com os idosos. Porquê? Para ir para os médicos, para realmente reformas, e as pessoas de idade, pronto, as questões das doenças, dos tratamentos, dos exames médicos têm que fazer, da medicação, dos medicamentos. E aí o Estado compartilha, e cada vez há mais idosos, e os gastos são superiores nesse sentido. Também, se temos menos jovens hoje, menos bebês a não ser, que serão os adultos da manhã, temos menos pessoas, não é? Para trabalhar também em Portugal. E também vai-se desenvolver muito menos as áreas onde residem os idosos. Vai-se acerrar escolas, não é? Porque cada vez há mais idosos, há menos crianças. Fábricas, faltas de centro de saúde, hospitais, e cá está, por falta da população. Cá está. Falámos também na questão, quando falámos da imigração do êxito rural, as pessoas deixam o interior para vir para o litoral, para as grandes áreas, por exemplo, Lisboa, do Porto, à procura de emprego, e acabam por estudar nessas áreas, ficam, arranjam trabalho aí, e já não voltam para o interior do país. O que é que isto acontece? Vão fazer a sua vida nestas zonas onde já existem muitas pessoas. E vão casar, vão ter filhos, cá está. E não vão fazer isso no interior. Daí que até às vezes dá determinadas câmaras municipais, algumas autarquias, que dão apoios financeiros aos casais jovens que se mantenham a viver nessas zonas interiores, no incentivo à natalidade. Temos aí um cheque de farmácia, estão a ver? É um cartão que é dado, não é? Aos casais que têm filhos, é dado esse cartão, é no valor de 200 euros, para incentivar a natalidade. Se tiveram um bebê, recebem esse cartão, e podem descontar esse cartão, é tudo o que for necessário para o bebê numa farmácia, até um valor de 200 euros. É a câmara que oferece. Isto é um incentivo para chamar as pessoas para o interior. Porque no interior, cá está o envelhecimento da população, é cada vez maior. Os idosos ficam lá, e os mais novos, há os netos, não é? E até os filhos já saíram para as áreas atrativas. Há muitos anos eles ficaram lá a viver, e o interior, além de ter menos pessoas, acaba por ter uma população muito mais envelhecida. Daí, tendem sido tomados cada vez mais, e vai-se tomando a iniciativa destes apoios. As indústrias também podem, também quem quer montar indústrias, poderá também tentar o interior montar uma indústria, porque aí já vai a chamar pessoas para irem trabalhar nessa indústria, que acabam por ter residido perto da indústria, e se for feita, se for construída no interior, poderá desenvolver o interior nesse sentido. Aqui na página ao lado, vamos analisar rapidamente estes gráficos. Temos aí o gráfico da Informa de Queixo, como eu costumo chamar, do ano 1900, do ano 1960 e do ano 2011. Vocês vejam que o que está a ver é o número de adultos, e as percentagens. Há aí um crescimento do número de adultos, não muito significativo, atenção, mas entre o ano 1900 e o ano 2011, vemos que subiu uns 6,1%, ou temos aí 60,7% e aqui 66%. No caso do que acontece dos jovens, vemos que há uma tendência para a diminuição, enquanto no ano 1900, início do século XX, 33,7%, enquanto que no ano 2009, desculpa, 2011, temos apenas 19%. O número, cá está, o número de idosos a aumentar, porque também cada vez vivem muito mais, porque a esperança média de vida, como eu vos falei há bocadinho, também foi alterando. Reparem, no ano 1960, a esperança média de vida era 63 anos e meio. Pronto. E vai aumentando, vejam, com o passar do tempo, em 1980, em 2007, e no ano 2012, a esperança média de vida está nos 80 anos. Óbvio, aí cá está. Mais cuidados de saúde, a medicina evoluiu, novos hábitos também alimentares e de higiene, e isso tudo contribui para que as pessoas vivam mais antes. Aqui este gráfico, é o gráfico, pronto, que me deixa triste, que eu falei há bocado como sou homem, estou tramado, não é? Porque os homens temos a esperança média de vida, atualmente, em 76,9 anos de idade, enquanto que as senhoras têm 82,8, é assim, um bocadinho mais, pronto, do que os homens de esperança média de vida. Cá está, e tem aqui a idade de lado, para vocês verem. Pronto, e olha, com o sorriso simpático desse bebê, que nos está a ver com esses olhos, o tão giro, vos deixo, espero que tenham gostado, não se esqueçam de ver aqui, estes ícones, interativos que a escola virtual dispõe sempre, para vocês verem também, alguns são vídeos, outros são interatividades giras, temos aqui outro vídeo, caso tenham dúvidas, voltem a ver, e também nas nossas reuniões online, vamos também esclarecendo as dúvidas. Então, obrigado pela tua atenção, e espero que tenhas gostado. e aí, o que é?